Oi meus amores, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo aqui, eu quero perguntar se vocês já ouviram o lançamento da nova música do MC Gabi com a MC Mirella, Bota Pra Subirgente. A música tá uma explosão, tá um sucesso total, é muito boa gente. É o hit do verão, é o hit do verão. O pessoal tá dançando bastante, eu já tô viciada, não paro mais de dançar a música. Toda hora tá lá, tá lá na minha playlist já, entendeu? E é muito boa. E se você não assistiu, corre lá no canal do Condizila, gente, porque tá topíssimo mesmo. O clipe também tá sensacional. E eu vou colocar aqui um pouquinho pra vocês dançarem um pouquinho comigo, que eu não sou obrigada a nada. Então é isso meus amores, corre lá, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Porque a música é topzera demais. Então bora lá, vamos começar esse vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou com essas duas amiguinhas aqui do meu coração. Virgina Fonseca. Eu mesma. Letícia Sem Limites. É nóis Sem Limites. Gente, eu vou trazer hoje pra vocês aqui um vídeo muito legal. Quem me conhece mais? Eu acho que é meio justiça. Porque a Letícia me conhece um pouco mais, né? Um pouco? É, bastante, né? Eu te conheço há... Tipo, quatro meses. Quatro meses. A Letícia te conhece há... Seis, sete anos. Obrigada. Mas... Mas, às vezes, acontece uma falinha, né, amiga? Às vezes eu posso errar pra você apertar. Miga, mostra que você é tipo... Me conhece, velho? Que a gente é amigaça. Com certeza. Quatro meses pra seis anos é nada. Mas, tá, amiga, mas não dá muita coisa que você conhece, velho. Mas às vezes você tem mais agilidade, você fala mais rápido. Vai ser de falar mais rápido? Sim. Tal, tal, tal. Entendeu? Vou falar a pergunta. Nossa, ela já tá com um negócio aqui. Se eu fizesse em primeiro. Não vai bater em mim, hein? Então, aí, tipo assim, na hora que eu falei a pergunta, já. Ah, aí você já pode responder, entendeu? Beleza, beleza. Então é isso, meus amores, tá? Dá muito like nesse vídeo aqui, por favor. Like, 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 like. Tá, muito like mesmo. Like, like. Se inscreve aqui no canal, porque a gente tá aqui, ó, decolando, entendeu? Tô muito, muito feliz. Eu amo vocês demais, coração. Passou um avião e nele tava escrito que a Ana tá chegando aos... Milhão. Uh! Chegando aos 500 mil. É, 500 mil. Já tá na porta, na verdade. Tá lá. Tá aqui, ó, batendo. 500 mil bateu na minha porta. E eu, abre, senhoras e senhores, dê um like aí. Senhoras e senhores, ativa no canal. Senhoras e senhores, dá aquele comentário. Ativa. Ativa o trinho de notificação pra vocês ficarem ligados. Em tudo que eu vou estar postando aqui, segue a gente lá na rede social. Segue, segue, segue. Porque a gente posta muita coisa. Regina foi um segredo, você se viu. Obrigada. Elas também tem canal e também sempre tem vídeo comigo. É muito engraçado o que a gente faz, né? Muito mesmo. Vai se trolaste, saiu uma lá na cada um. Verdade, saiu. Olha lá. Me ensinando a dançar. Dança. Dança. Tudo bom? Nossa. Lá no meu canal também vai ser vários conselhos, né? Verdade, gente. Só vai, só vai, só vai. E é isso, meus amores. Vamos começar esse vídeo. Vocês estão preparadas? Eu já nasci pronta. Bicho, eu tô um pouco tensa, mas... Então, pode começar. Quatro meses, eu tenho que se identificar, mas... Pelo amor de Deus, eu quero ver vocês assim, dando o melhor, velho. Pode falar antes de eu terminar a pergunta. Falei a pergunta. Sabe o que eu acho? O quê? O negócio é o seguinte. Se a gente... Nós duas respondendo na mesma hora. Certo. Ponto pras duas. Tá bom. Porque em seis anos ela deve saber algumas coisas que eu. Aí às vezes eu respondo errado e você fala... Então tá. Se respondeu certo... As duas juntas. Não pode tipo ela falar e depois eu falo aqui. Se foi junto na mesma hora, beleza. É. Agora se não, tá? Mas ó, eu tenho que terminar a primeira pergunta toda. Não fala tipo assim. Qual não sei o que... Ah! Não. Tá bom. Entendeu? Vamos lá. Então bora. Primeira pergunta é... Qual minha cor favorita? Verde. Ah, meu. Calma. Ela é muito rápida. Eu fui, velho. Eu sou rápida. Eu trabalho rápido. Foi a metida, velho. Ah, meu. Eu ia. Acertou, velho. Sim, amiga. Mas o quê? É quatro meses de amizade. É quatro meses... Esse aqui, ó. As duas estavam falando de vestido. Foi agora há pouco. Aí a Ana... Que é a cor verde minha preferida, mas você foi mais rápida. Que bom. Não, mas ela... Amiga, mas isso é... Ó. Muito tempo que ela gosta de verde. Não, assim... Não, assim... Há pouco tempo. O que é isso, produção? Távamos falando ali. Mas você acha que eu fiquei sabendo ali? Tudo bom. Ela repete sempre as coisas dela. Ela sempre... Vai logo! Eu tenho um pouco de problema de memória. Eu sou um pouco esquecida. Vai, vai. Ó, próxima pergunta. Mano, essa é fácil, velho. Pelo amor de Deus. Se eu errar isso, eu vou ficar chatitada. Qual o meu nome completo? Ana Paula Moscone. Errou. Tem um sobrenome que eu sei que eu já queria deixar de lado, mas eu não lembro. Ana Paula Almeida Moscone. Não! Ana Paula Pereira Moscone. Não, velho! Nossa, gente. É o nome tipo isso, gente. Pelo amor de Deus. É o nome tipo isso, vamos lá. Silva! Ana Paula Almeida Moscone! Ana Paula Almeida Moscone! Ana Paula Almeida Moscone! Ana Paula Almeida Moscone Silva! Não sei! É Silva! É Silva! Não, mas ela acertou. É Silva, mas ela fala Moscone da Silva. Da Silva. Mas eu acertei. Mano, eu vi na identidade. Eu vi que era isso. Você viu na identidade, né? Amiga. Eu nunca vi que era isso. Como eu nunca te falei no Google, velho? Olha isso, daí sete anos atrás. É o que ela me falou, eu vi. Eu procuro saber das coisas. É que ela não costuma falar, porque o Silva é comum. Miga, eu procuro saber das suas coisas. É o começo da Virgínia agora, velho. Mas eu sou inteligente. Ó, tá dois pontos pra ela, velho. Eu não sabia, novidade pra mim agora. Vocês estão vendo, né? Que quatro meses, tempo não significa nada. Isso mesmo. Todo mundo, época de colégio, época de tudo. Não, daí ela não vai saber. Ana Paula Almeida Moscone e ela não gosta do Silva. É do meu pai, pai, foi mais. Ela viu? Não, pai. Porque ela não coloca em nada. Ela vai assinar, ela coloca Ana Paula Moscone. Vai lá no Instagram, vai lá no sei das contas. E nem o Paulo é o Moscone. Como que é seu nome? Lídero. Nas baladas da vida, nas coisas. Como que é seu nome? Ana Paula Moscone. Ai. Então vai, próxima. Quantos irmãos eu tenho? Aí eu não vou falar mais rápido. Óbvio. O Henrique. Henrique Moscone. Eu não sei se você terminar a pergunta. Eu tô terminando. Henrique, ó, é. Vou dar um ponto pra você que você tá lá embaixo, mas... Mas você ainda tá esperando. Eu tô esperando. Eu sei que não tem um. Tá, mas tem que esperar a tua irmã. Você sentou duas contas. Onde, queridinha? Ó, tem duas. É Henrique Moscone, entendeu? Meu irmãozinho ali também. É verdade. Entendeu? Um ponto para a Letícia Zavedo e dois pontos para a Regina Fonseca. Próxima pergunta. Ai, tô ficando um pouco nervosa. Prontas? Qual a minha idade? 21! Nossa, 21. Ela vai fazer em fevereiro. Ela vai fazer em fevereiro 21, amiga. Então tá 2 a 2. Vai, 21, amiga. Meu, fevereiro a gente não comenta esses dias. Mas eu buguei, velho. Fiquei pensando... Deu tchuti. Então tá, próxima pergunta. Não olha aqui não, hein? Tá, ninguém tá olhando. Gato ou cachorro? Cachorro. Nossa, ela vai rápido. É, mas eu bati. Mas eu bati. Mas é cachorro. Não bati. Não bati. Então, próxima pergunta. Belinha me encantou. Mano, essa... Bom, não sei. Não vou, né, tipo assim, chutar aqui, né? Dar a dica. Mas Letícia, se errar essa vai... Meu Deus. Tá, não. Você tá fazendo sempre a Letícia? Não, não tô, velho. Não, se for data de aniversário, eu sou péssima. Eu não tô, mas miga, acho que você vai saber essa. Se for data de aniversário, eu sou péssima. Fiquei lembrando que a Vi fez um vídeo parecido com esse. Inclusive, eu meio que citei... A Letícia participou do vídeo. É, também, então. Mas eu meio que citei... Não, tô só comentando que você teve o vídeo. Tá, tá ligado, tá bom? Que eu citei algo que eu também gostava, entendeu? Então vai, eu não vou responder. Qual a minha comida favorita? A minha, várias. Mano, não, essa é fácil. Pela... Olha, velho. Estrogonoce. Obrigada de nada. Minha mãe, agora, fazer pra ela. Eu comecei a lembrar, porque minha mãe faz tudo que minhas amigas gostam de comer. Meu Deus, eu ia soltar um McDonald's, velho. Essa é a segunda coisa que eu mais gosto. Você vai ficar uma se você come mais McDonald's que o celular não, velho? Não, não, amiga. Ela vai ficar uma se você come mais McDonald's que o celular não. É prático, velho. É prático. Então você vai ser mais McDonald's, você come mais McDonald's. E eu tô com... Não, mas eu tô comendo mais McDonald's agora por causa do João. Que raiva que me dá. Mas, amiga, você tá indo bem. Você é falsa, velho. Miga, para! Ela tá fazendo pretência. Eu não tô, amiga! Eu tô, meu! E eu que tô errando? Tá 3x3 agora. Fica muito achada. Agora, assim... Na idade de aniversário, né, amiga? Vai, velho. Eu não lembro. A gente comentou sobre isso hoje, tá? É antes do meu aniversário. Eu falei hoje. Meu, mas é você não falou. Qual o dia do meu aniversário? Dia 3 de fevereiro. 2. Dia 5. Dia 5, 11. 15. Menos. Dia 4! 9, dia 9! Dia 4! Eu não lembrei! Uou! Sabia mesmo! Vamos ver, mas foi no chute, velho. Não! E eu falei hoje no caso. Eu lembrei. Eu falei que eu tenho... Qual a data do meu aniversário? Dia 6. Porque eu falei hoje no caso. Não, mas eu já lembrei. Vai ter show que vocês estão interessadas no show. É, eu lembrei do show. Mas, Dayana... Ela ainda fala. Dayana, aniversário da minha mãe, aniversário do meu irmão, aniversário, tipo assim, de tudo. Eu demoro pra eu parar de raciocinar. Não, eu só lembrei. Ai, que susto, meu Deus do céu, Daniel. Nossa! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele apareceu aqui. Bem de leve. Então, desempatou. Tá 4 vezes. Demora um pouco pra me lembrar. Próxima pergunta. Qual... Ela tá tipo assim, mal concentrada. Uma qualidade minha. Uma qualidade? Você é muito sincera. Muito parceira. É só uma palavra. É só uma palavra. Eu acho que ela é muito paciente. O que você acha que deve ser essa qualidade? Não, eu... Eu não posso... Eu vou falar. O que eu acho que é mesmo, que você sempre é comigo, é muito sincera. Eu acho que a Ana, ela é muito... Eu acho que é uma melhor. Essa que eu vou falar agora. Ela é muito extrovertida. Ela tá pensando. Ah, mas a sinceridade eu acho que é mais. Eu acho que ela vai ser divertida com todo mundo que ela vê e tal. Não, mas eu acho que a sinceridade é mais. Porque ela é muito sincera. Ela não é muito sincera assim, não. Ela é. Comigo ela é. Eu e ela é. Elas vão brigar. É que na verdade, qualidade não tem como falar. É porque você tem várias, entendeu? Ah, não. A gente já fez um vídeo, então. Mas assim, ó... Ah, então não é com você. Ela é falsa com você. Ela fica comigo. Com pessoas à volta que ela me pergunta se ela fala ou não. Ela me pergunta se ela fala ou não. E eu falo assim, fala ou não. Ah, não vou fazer. Eu já me sabe. Eu vou falar. A lei tá certa que tipo assim, eu sou sincera. Eu sou sincera. Só que eu tenho um problema. A diferença é igual. Isso vocês têm em comum. Vocês não pensam pra falar. Tipo assim... Se vai... Não, tipo assim. Eu fico sincera. Se vai doer na pessoa, vocês estão falando. Eu já penso. Antes de falar. Às vezes eu tenho medo de falar. Às vezes eu tenho medo de ser sincera. Hoje mesmo na sala. Ah, não. Mas ela não vai achar ruim que eu tô falando isso. Tipo, é, entendeu? Eu sou assim. Ela não é sincera. Mas com amiga, amiga, tipo elas duas eu falo, velho. Entendeu? Mas dependendo da pessoa, mais uma extrovertida ganhou. Não, mas não é extrovertida. É retardada. Não. Ela é extrovertida. O que é isso? O que é isso? Ofenderam sua amiga no 21? Não. Não é extrovertida. 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 Entendeu? É isso. Eu não te vi assim, não. Tá bom, tá bom. Chega de conversas. Ela era amiga da hora do que ficar no roide, velho. Na moral, assim. Não, vocês estão piorando, velho. Vocês estão piorando o meu vídeo aqui. Não, mas ela, sinceramente, velho. Por favor. Então vamos pro próximo. Manda pro hoje tomar foto sua antiga. Agora eu defendo. Eu defendo você. Eu usava óculos, velho. Eu defendo demais. Vai vir essa agora. Então vai. Calma. Mas amiga, você é extrovertida também. Vocês arrasam. Eu te acho mais sensível. Então vai, ó. A próxima é... Qual o meu defeito? Desligada. Total. Calma, eu te pensei. Ela é muito desligada. Não responde. Não fala se ela errou ou não. Calma, eu te falo. Mas sim, velho. É um defeito que me rita isso. Eu acho... É que ela tipo assim tem vários. Não, mas tem vários mesmo. Tem vários mesmo. Mas eu vou falar que às vezes ela fala... Ela magoa sem perceber. Nossa. Eu não, velho. Ela fez isso esses dias numa festa com o João. Falou uma coisa com o João que depois ele se arrependeu. Sério? Miga, você não lembra. Vai no outro dia. Olha o que ela tá falando. Não, velho. Não, velho. As duas ganhou então. Mas não é arrependimento. Isso aí não é um defeito. Olha, ela não aceita. Não falar as coisas sem pensar. É um defeito. Ela acabou de falar de ser verdadeira. Que não sei o que é a mesma coisa. Tá tudo bagunçado aqui. Com questão de sinceridade, ela pensa. Agora que eu tô ouvindo. De falar alguma coisa do momento que eu tô fazendo, entendeu? Deu treta aqui. Eu acho que ela é desligada. Porque ela é totalmente. Deu treta aqui. Deu totalmente desligada. Tá, a última. A última é pra encerrar aqui. Pra encerrar. Qual a minha mania? Nossa, deixa porra. Véio. Sua mania? Sua mania tipo assim... Mania, velho. Uma mania que eu tenho de fazer tipo sempre. Arrotar, velho. Arrotar, velho. Arrotar, mania. Não é assim. Sempre, não. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar quieta. Todos os dias. Dez vezes por dia, velho. Juro, mano. Vai, responde. Ah, risada de porco você faz sempre? É, amiga. Só coisa ruim, velho. Arrotar, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Ela arrota. Vai dar risada. Vai dar risada. Isso não é mania, amiga. É, amiga. Isso eu faço porque... Mania é uma coisa que ela faz toda hora. Que ela quer. O Pedro esses dias riu e fez... Não é mania dele. É, gente. Isso é falta de educação. Mas lá... Onde que o pessoal faz isso mesmo? Olha. Não quero saber. Eu não sei. Eu não sei. Gente, isso é pra deixar o negócio sair, entendeu? Tipo assim... Vai, vai. Arroto, sai. Ai, cara. Nesses dias eu tava comendo pepinho sem a casca. Eu virei e falei assim... Ô, Ana, você sabe, deixa um pouquinho de casca no pepinho. Vai ficar arrotando, né? Ela tem tudo, meu. Ela arrota. Não, mas eu arroto mesmo. Eu tenho que colocar pra fora. Eu tô sem abrir. Gente, eu sou plena. Eu sou a... Eu sou a Princesa Fiona. Não é mesmo. Mas é isso, meus amores. Eu ganhei. Eu ganhei. 4 meses ganhou de 6 anos. É isso que interessa. Parabéns, amiga. Ah, não é interessa não, bebê. Não, mas... Essa aqui tá lá do lado dela, todas as autoras. Ela tá brava. Ela tá brava mesmo. Eu tenho um abraço. Vocês foram boas. Eu tô muito brava. Que isso? Eu tô brava. Você vai fazer isso aqui no meu canal ou vai fazer isso no meu vídeo? Eu tô fazendo. Que isso, gente? Eu achei essa de cerveza. Ai, meu Deus, é muito boa. Eu vou sentir animizade aqui, né? Que isso, gente? É muito amor. É muito amor envolvido. Mas é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maravicherry. Só pra deixar avisado que eu deixei a vagina ganhar, porque senão ela vai ficar... Mentirosa! Mentirosa! Só pra falar. Mentirosa! Não sabia o nome da sua amiga completa. Agora... Você chutou, né? Eu vi. É que você chutou. Eu vi. Tá bom, tá bom. Agora fala aí os momentos... Aí eu quero saber. Nossa, eu quero ver. Faz um vídeo com a Letícia no canal. Meus momentos felizes. Elas não deixam falar, gente. Faz um vídeo com a Letícia no canal. Meus momentos felizes. Tá bom, gente. Se tiver muito, muito, muito like mesmo, a gente vai fazer um vídeo, tá? Dos momentos felizes. Dos momentos felizes, tá bom? Mas é isso. Deixa aquele like pra gente. Se inscreve no canal. Segue a gente lá nas redes sociais. Coloca nos comentários ideias de vídeos pra gente, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!